Não peques mais, mais um aí galera pra vocês aprenderem Música Também te ama, em um pedaço de mar e sem confiança O mundo que ouve, a vida me dá, nos dá me dando a praia Música Também te ama, em um pedaço de mar e sem confiança Também te ama, em um pedaço de mar e sem confiança O mundo que ouve, a vida me dá, nos dá me dando a praia Música 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 Música